A Organização Mundial do Comércio confirmou que a empresa americana Boeing recebeu 5,6 bilhões de dólares em subsídios considerados ilegais no período de 1989 a 2006. O comunicado foi feito nesta segunda-feira pela União Europeia. Os juízes da OMC consideraram que a Boeing violou as normas do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias ao realizar contratos de pesquisa com a NASA e o Pentágono, e também por receber diversas isenções fiscais. A organização concluiu que os subsídios prejudicaram a concorrente Airbus no mercado de aeronaves. Após a sentença, a Boeing tem seis meses para eliminar os subsídios denunciados ou compensar os efeitos negativos causados sobre a concorrência.